Olha só quem chegou na favela Toda produzida, ela de maldade, eu vou tirar a marra dela Pode escolher o que vai fazer No tamborzol vai subdescer Enquanto parede ela vai me surpreender Então fode 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 com os criados A forma que te deixa louca e te sacode na onda da bala Fode 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 na onda da bala Fode 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 na onda da bala E ela se joga na putaria Nessa magia de se envolver E ela se joga na putaria Nessa magia de se envolver Ainda, vambora bebê, pode se envolver Tá mó percussão, só eu e você Vambora bebê, pode se envolver Ainda, é só eu e você Vambora bebê, pode se envolver Tá mó percussão, só eu e você Vambora bebê, pode se envolver Ainda, bebê Ainda bem que aceitou a proposta do pai Se amarrou na postura Cabelo tá na rinda, trajado de Nike Fim de semana é puma Ela desce me olhando de um jeito covarde Muita fé nessa é maluca Cheia de má intenção, mas soma é nossa gás Então joga bunda pro escruta Joga, taca, taca e taca Taca, taca e taca e joga Joga, joga bunda Sei que tu não vale nada Tu não sabe que é gostosa Infelizmente é puta Se brecha, tu vai tomar Sem tentada, sem parar Cato, cata bruta Não vou me relacionar Pau e bota pra ralar Tô lá na rua Então fode, fode Fode com os cria da Parma Que te deixa louco e te sacode Na onda da bala love Então fode, fode Fode com os cria da Parma Que te deixa louco e te sacode Na onda da bala love Fode, 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 fode Na onda da bala love Fode, fode, fode Fode, fode, fode Na onda da bala love Voz xixi não vai mais te chamar aqui em quaresma Voz xixi vai te chamar o bravo